Música Até pouco tempo, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, a FAS estava envolvida no projeto, algumas pessoas já têm conhecimento disso, o projeto está em curso, nós ficamos até 29 de fevereiro, que é o projeto Coassum, é um parque de mato e drenagem. Aí, fazendo a drenagem nos rios, retirando o sedimento, tal, tal, e num processo de negociar com aquelas famílias que moram próximo aos rios. Aí teve aqui o Rondão Gonçalves, conjunto habitacional, teve outro que teve problema, que a SEAB, que estava produzindo as obras, não conseguiu cumprir, parece que o INEA agora está assumindo, e teve caso negociando, caso a caso, indenizando. A pressão por terra aqui na Baixada, ela não se compara, ela é menor, o que é no Rio de Janeiro. Então, bem ou mal, as pessoas conseguiam ir para um lugar recente, sair do Rio de Janeiro. Lá numa cidade, por exemplo, numa dessas cidades, eu vou me preservar, o vereador, que provavelmente com a autorização da prefeitura, estava criando um loteamento. A obra estava passando ali, estava limpando a área, e a ideia é fazer a macrointernagem e não deixar que ocupe, não deixar que ocupe. E o cara estava fazendo um loteamento, estava começando uma ocupação ali. Então, isso é um problema. Aí eu estou falando de uma cidade, a Baixada tem, a Baixada que a gente fala, a Bantiga, a Nova Iguaçu, são oito, nove municípios, não vou falar nem dos dois ou três municípios, segundo a divisão política administrativa do governo do estado. Mas se eu pego oito municípios, não foi só nesses, deve estar acontecendo por aí, porque o problema é muito delicado. Com essa pressão toda que vem acontecendo no Rio de Janeiro, a tendência, por quê? Eu falava isso no Inéia, que às vezes tem pessoas, tem funcionários, o que é engraçado, o que é triste, tem dificuldade de viver, mas não é porque é uma pessoa estúpida, o que é que tem que pensar, o cara incorpora, o cara acha que o pobre gosta de viver aventuras, então ele gosta de morar no morro, porque ele gosta de morar no morro, fica com aquela adrenalina quando chove, pode cair, não, e gosta de morar em áreas que podem inundar. Tem gente que pensa nisso, né? Não, gente, as pessoas, se você não tem uma política habitacional decente, e no Rio de Janeiro esses dados foram atualizados recentemente, mais um plano, aliás, um plano mais largo, o governo do estado para enfrentar o problema habitacional. O déficit de hoje no estado, estima-se, precisaria de 360 mil unidades, 360 mil unidades habitacionais. Você multiplica isso aí por três, três pessoas, aí vai ver quantas pessoas que estão precisando morar. Então, essas pessoas e parte delas, o grosso de estado do Rio e o grosso desse déficit habitacional para famílias de zero, porque tem salário do Rio, ela vai ter que ir para algum lugar, ela precisa morar, ou vai subir o gol, ou vai aproveitar o oportunismo de algum legislador, algum candidato, com a perissibilidade da prefeitura, e vai voltar a ver a abrazinha dela, e depois, quando vir uma chuva, fica, essa que é a tendência. E tem um outro grado, na Baixada Fluminense, por isso a gente diz aquela fala que a Baixada não é mais a mesma, são de todos os investimentos. Na região metropolitana, e provavelmente em São Paulo não é diferente, em outros estafes diferentes, os recursos, o grosso do recurso, a tendência é ele ser investido aonde tem pessoas com bom poder aquisitivo e aonde já tem infraestrutura e qualifica mais aquela infraestrutura. Eu costumo brincar, mas eu nasci por isso, tinha uma estação de tratamento, acho que no Copacabã, que saia um jornal, aí estava tendo um odor lá, um mau cheiro, desgraçado. Aí fizeram uma paradinha, que você joga um perfumezinho para reduzir o odor, até resolver o marquinho do problema. Então é assim, se você tem 10, a história do Brasil é, se você tem 10 para gastar, 6 ou 7, você gasta onde já tem. Naquela lógica, os bacanas, você gasta lá, vamos resolver, por exemplo, o problema da lagoa, o trigo de freitas, e papapá. Mas ainda assim, quando você compara, a quantidade de investimentos na baixada aumentou consideravelmente. E isso, tá, e isso faz com que as condições de campo sejam menos desfavoráveis para se viver na baixada. Então você tem esse projeto de macrodenagem, que de fato, reduziu as inundações e as enchentes, que atualmente está na casa dos 400 bilhões. E por isso que eu já comparo, imagina, 400 bilhões, uma obra com impacto danada, está mexendo com vida de pessoas. O Maracanã não, você gasta 800 bilhões. É o nosso meio. Se você for pensar, só a Copa do Mundo em Olimpê está previsto a ser de 12 bilhões de reais para serem gastos. uma baixada que eu já falei de 400 bilhões. Você compara, você mereta. O impacto que isso produz, positivo, é muito grande. Essa obra, ela tende a continuar na Bacilha do Açú. Está em curso, já estão fazendo um trabalho em produzir um relatório de impacto ambiental, que é a Transbaixada, que é uma obra que vai facilitar a mobilidade, que são 27 quilômetros, pega São João de Meritir e Caxias, Verão e Sarafim, que aí está na casa hoje dos 300 bilhões de reais. Você tem a ampliação da Via Lais, que também já está em curso, que vai pegar uma dessas trans, vai ligar uma dessas trans que vai estar passando na Brasília. você tem o arco metropolitano que vai ligar o complexo de Petroquímico até o porto lá de Sergipe. Você sai de Itaboraí, você tem o porto Itaboraí e vai até Itaguaí e que vai passar pela bachada. Então, você imagina, se você não ordena aquela ocupação ali em Vila de Cava, o que vai acontecer? Opa, vou morar ali perto. Está passando aqui o arco metropolitano. E vai ser iniciado, nesse ano ainda, um projeto chamado Programa de Saneamento Ambiental nos municípios do entorno da Bahia de Guanabara. É a continuidade, digamos assim, do PDBG, que é 1,13 milhão. Também é uma quantidade considerável. É um contrato grosso. é do Banco Interamericano de Desenvolvimento em contrapartida do governo do Estado. Pois bem, você tem esse conjunto de ações, esse conjunto de iniciativas que está dentro desse processo de desenvolvimento. E aqui estou eu sozinho com o tempo O tempo